Contando com 488 taxistas cadastrados aqui na cidade de Arapiraca, a categoria hoje está comemorando o Dia Nacional do Taxista. Um evento que está acontecendo aqui nas dependências do CEST-Senat, que tem sido um parceiro importante para esta categoria, como também a SMTT. Mas para a gente falar, enfim, dos últimos tempos em que a categoria vem sofrendo, principalmente depois da pandemia, e também com a questão dos motoristas por aplicativo, vamos conversar a partir de agora com o Osmaí Martins, que é o presidente dos taxistas na cidade de Arapiraca, Osmaí. Um dia hoje importante, não só para comemorar, mas também para fazer reivindicações. Foi um dia muito aproveitoso para a categoria. A gente, junto com a SMTT, conseguimos essa parceria para trazer esse evento aqui hoje para o CEST, para poder resgatar um pouco da dignidade do taxista. Como você falou mesmo, Valter, nós passamos por um período muito difícil nessa pandemia, dois anos praticamente, com dificuldades, e a questão dos aplicativos. Então, assim, eu quero parabenizar a categoria pelo seu dia hoje, e até mesmo porque nós somos guerreiros. A categoria, apesar de já, como foi falado, teve o mototaxista que chegou, e agora os aplicativos, e a gente não desiste, a gente sempre fica lutando, lutando cada dia. Então, assim, são realmente guerreiros, e a gente vai sempre estar dando continuidade à nossa profissão. Agradecer primeiro a Deus, né, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, e agradecer mais uma vez a pessoa do José Nil, a pessoa do Bruno, a equipe da SMTT, que tem procurado, sim, dialogar e procurado as melhores maneiras para a gente resolver as situações, as reivindicações que foram feitas, e o que eu já tinha falado em off com o José Nil, tudo, graças a Deus, aí tem o projeto para sair à Zona Azul, que vai melhorar muito, que era a questão da gente embarcar e desembarcar passageiros, por questões de multas, e até ficar com medo do pessoal da SMTT, quando vir uma viatura. Então, a Zona Azul, com certeza, vai melhorar, porque vai ter o espaço de você encostar, porque Zona Azul você pode embarcar e desembarcar, não tem problema nenhum. E da maneira que está hoje em Arapiraca, como vocês estão presentes em seio, vocês sabem que a questão de motos e veículos encostados 24 horas na rua, dificulta não só a gente taxista, mas qualquer cidadão a fazer o embarque e desembarque. Para o superintendente de trânsito de Arapiraca, José Nil do Souza, o entrosamento e o diálogo é a base para fortalecer a categoria dos taxistas na cidade. Nós precisamos buscar todas as alternativas de gerar um bom entrosamento entre o órgão que gerencia o transporte e o trânsito e os cadastrados, os que estão devidamente regularizados com o órgão. Esse é o caminho, resgatar a autoestima deles. É uma classe sofrida, uma classe que vem enfrentando muitas dificuldades. A partir da segurança pública, a partir do momento pandêmico, isso tornou-se uma concorrência desleal, digamos assim, em relação aos taxistas. Então, a instituição do dia municipal do taxista, sobretudo é pela marca do dia, mas muito pela valorização dessas pessoas que estão enfrentando sérias dificuldades. Então, isso já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, deverá ser aprovado nos próximos dias e nós iremos fazer um outro momento com eles para que, de fato, isso seja a contemplação de um momento que, a partir daí, a gente busque as alternativas para que eles possam trabalhar de forma mais confortável. Nós precisamos tomar as decisões do momento com a necessidade do momento. Nós ficamos, na gestão passada, nós tivemos um órgão que não tomou decisão nenhuma, que não resolveu absolutamente nada do que deveria ter sido resolvido. E, assim, qualquer mudança, ela gera reações. Mas, assim, a gente tem que trabalhar no sentido de nos aproximar ao máximo dos acertos. A gente precisa tomar essas decisões. E eu não abrirei mão nunca de ter o diálogo como ponto principal, seja com qual for a categoria. Nós precisamos dar uma intensidade de conversações para que nada possa ser resolvido que não esteja, digamos assim, dentro de um comum acordo. As decisões técnicas, as decisões de engenharia, elas são necessárias. Mas, assim, não abrirei nunca de um diálogo bem concebido, bem feito, porque, afinal de contas, em todas as decisões de vida e profissionais, eu sempre tomei ouvindo pessoas.